E aí, tamo de volta com mais Total War Troy. Tinha uma missão pra gente fazer bem aqui. Despossuídos da mãe. Onde é que será que tá isso aqui? Olha, tá bem aqui. Que tipo de missão seria essa, hein? Tem mortos vivos aqui, galera. Ok, eu acho que se a gente derrotar eles, a gente ganha alguma coisa. Vamos lá. A gente ganha um gigante, aparentemente. Eu não queria perder minhas unidades fracas, tá? Eles só tem arqueiros, cara. Vamos lutar essa batalha pra não perder ninguém? Aê, vamos lá. Eu não vou tá utilizando nossos monstros e as sereias ali. Eu vou deixar elas bem ali no canto. Eu vou tá derrotando os nossos inimigos apenas com... Com as nossas unidades aqui. Gigantes, arqueiros e todo o pessoal aqui. E os outros que eu separei aqui vão servir pra matar esse peso pesado aqui. Esse defensor da Hydra aqui. Vamos ver se a gente consegue matar esse inimigo aqui, peso pesado. Eu vou usar meus caçadores e zagueiros. Eu vou usar o lanceiro dos elíseos pra tancar aqui. Talvez dê pra ganhar. Tem pouquíssimos deles, morreram vários. Eu acho que o gigante consegue causar um pequeno estrago aqui. Cara, esse tanto de arqueiro que tem aqui é muito, muito, muito forte. Eles tem precisão ruim, né? Dano de projétil deles é ruim. Tem uns caras com veneno na mão aqui. Olha isso, cara. Maluco com veneno pingando. O líder deles é só um cara normal. Estranho, né? Pensei que o líder deles fosse ser um cara... Um cara com veneno também. Eu acho que eles mandaram mal nisso. Mandaram malzão nisso aqui. Vamos ir pra cá com você. Ataca aqui. Vamos lá. Ataca aqui. Bufa geral. Bufa os gigantes. Vou te contar, mano. O Total War Troy... Ele dá umas travadas... Impressionantes. Beleza, os gigantes chegaram aqui no chard. Os caras são fraquinhos. Esses caras não aguentam os gigantes, não. Vou atirar nesses caras aqui. Vamos atirar naqueles caras ali. O Menon tá ganhando. Eita, caramba. Só marteladaça nas costas. Beleza. Aqui a gente já ganhou. Aê, vitória. Mata o líder deles, Menon. Eu espero que essa quest dê item pra gente. Mata. Uma porrada... Pronto. GG, maluco. Vitória incontestável. 3% é tão pouco, cara. Comida... Eu vou pegar Replanet, vai. É pouco, mas é bom. Não destruímos o exército. Ah, destruímos. Beleza. Aparentemente a gente ganhou alguma coisa. Sacerdote da Hidra. Ele é um lançador de feitiços. Cara, eu vou mandar isso aqui embora. Vai embora. Vamos recrutar. Não pode recrutar porque não tem ouro. No próximo turno a gente recruta. O Sacerdote da Hidra. Deixa eu ver. Aumenta a chance de sucesso. Alcance de movimento pro herói pós a batalha. Movimento de campanha é tão importante quanto... Deixa eu ver. Não, isso aqui eu não vou pegar, não. Acho que eu vou pegar mais perfuração. Perfeito. Eu preciso de grana. Tem umas quests pra completar aqui, ó. Firme um acordo de permuta. Através de diplomacia. Vamos lá. Eu vou tentar conseguir dinheiro. Vamos ver um aliado bom. Vamos ver se a Alicia aceita. Eles querem pedra, né? Vamos lá. Permuta única. Duzentas pedras por... Cinquenta. Trinta. Vamos lá. Duzentas pedras por trinta. Trinta de ouro. E a gente completou a quest? Não completou. Vamos ter que fixar um acordo de permuta. O que seria provavelmente... Fixar um... Fixar um acordo desse aqui. Deixa eu ver. Será que ele aceita... Será que ele aceita pedra? Vamos... Vamos ver se a gente consegue... Dez de pedra por turno. Dez de pedra por... Dez de comida. Aê, vamos lá. Só pra gente fazer a quest. Pronto, conseguimos. Só pra gente fazer a nossa quest. Vamos voltar aqui. Já dá pra recrutar o cara que lança feitiços, não dá? Será que ele presta essa unidade aqui? Ataque de veneno, não tem nenhuma armadura e lança feitiço. Eu acho que é uma unidade... De dano mágico, né? Provavelmente. Eu tô em guerra com esses caras aqui? Deixa eu ver. Construção não vai rolar. Esses caras aqui eu vou precisar entrar em guerra... Ih, é creta. Vamos lá. Vamos declarar a guerra. Guerra. Foi mal aí, maluco. Não tem como deixar você... Você viver, não. Vamos passar o turno. Firme um pacto de não agressão. Deixa eu ver se tem como firmar com... Com Lícia. Eu tenho certeza que nosso discurso vai ser afetado. Nossa, tu quer toda a minha pedra pra firmar um pacto de não agressão? Você tá maluco. Vamos vir aqui, sei lá, com... Troia. Nossa, os caras querem tudo. Sai fora, cara. Eu sou amigo de um monte de gente, menos os caras que querem... Os caras que são meus aliados não querem pacto de não agressão. Isso é muito estranho. Não tem nenhum exército aqui, vai dar pra devastar. Ninguém vai se ferir, não? Ninguém vai se machucar, vamos só arrasar. Beleza, ninguém se machucou, tá todo mundo vivo. Avançar é um bônus bom. Vamos pegar. Pronto. Agora a gente tem um bônus legal. E tem um exército inimigo bem aqui. Será que dá pra fazer uma emboscada aqui? Não dá pra eu emboscar. Emboscada só dá pra fazer quando a gente tá... Quando a gente tá com um bônus de movimentação bom, né? Vamos dar upgrade no templo de Hefesto? Ele diminui o custo de manutenção de todas as unidades do exército. Eu não sei se é uma boa invadir aquela cidade ali. Vou ter que pensar. Deixa eu ver se eu já tenho condições de recrutar mais guerreiros do... Mais guerreiros dessa região. Não tenho não. 3 mil... Acho que eu já recrutei o suficiente. Não vou mais ficar... Olha, Medjay, mano. Lanceiro de duas mãos. Precisa de 5 mil de madeira e 200 de dinheiro. Caramba! Eu acho que eu vou tentar pegar um decreto de Canaã. Pra poder ter carruagens. Deixa eu ver o que que tá pesquisando aqui. Tá pesquisando renda por devastação. Depois que eu pegar amigo do pessoal de Canaã, irmãos cananitas, eu vou liberar a região de Mageto. Aí eu vou conseguir pegar as unidades mais fortes. Mas só depois. E eu tô sem pedra também, né? Vamos passar. Ó, o cara querendo fazer permuta única. Contra a proposta. Pacto de não agressão. Madeira? Eles querem... Deixa eu aumentar a quantidade de bronze. Só pra fazer o acordo funcionar. Pronto. Vamos lá. Ah, é. Fizemos o pacto de não agressão. Terminamos a quest. Circe! A ilha que fica no centro do mundo, ou assim afirma Trízeros. Cores tão nítidas que fazem arder os olhos. Morboletas por todos os lados. Juntando-se e afastando-se em aglomerados erráticos e inconstantes. O palácio de Circe não é difícil de encontrar. Apesar da mata abundante e irregular ao redor, você caça um javali no caminho que cede as suas lanças quase sem resistir. Você só o encara uma vez, mas logo sente que há algo estranho e desvia o olhar. A própria Circe recebe você nos portões. Cercada de Naiades. Todas bem vestidas. Você e seus guerreiros mal conseguem falar, mas Trízeros os apresenta. Olá, jovem sacerdote da morte. Que curioso. E guerreiros poderosos? Minha nossa. E onde está Ulisses? Ah, sim. Isso virá depois, não é mesmo? Entrem, entrem. E deixem isso com o cozinheiro. Pobrezinho, só queria ser livre. Olha... Eu vou deixar uns guerreiros para servir ela. A Circe vai transformar todo mundo em bicho, né? Pronto, vou fornecer uns guerreiros para servir ela. É a melhor coisa que a gente faz aqui. Fornecer homens para servi-la. Alguns homens caem sob o encanto de Circe. Não importa o quanto sejam relembrados da missão. Circe, por sua vez, reclama com amargura e um pouco de drama sobre como é difícil encontrar bons homens nessa ilha. Ela promete uma recompensa. Tenham algumas amigas nas rochas perto da ilha que adorariam acompanhá-los e cantar algumas melodias. Elas também sabem o caminho ao oeste distante, onde jaz o seu destino. Por fim, você concorda. Após alguns dias de permanência, você embarca com suas novas companheiras. Algumas ânforas de porco salgado como presente. Legal. Como é que está meu exército? Algumas unidades fracas ficaram com a Circe. Ok. A gente está quase encontrando o Cerbero. Daqui a pouco a gente enfrenta ele. Vamos lá. Vamos vir aqui em Knossos. Eu posso destruir aquela cidade pequena ali. Enquanto o Knossos está ali cercado de soldado, eu vou destruir essa daqui. Pronto, trouxa. Hefesto. Olha lá, o cara dá bônus. Toma. Que isso? Beleuza. Devastar em Slave. Aê, destruímos. Deixa o cara dentro do castelo dele lá. Enquanto ele estiver dentro do castelo dele... Eu só destruo as coisas, né? Aqui para baixo eu posso destruir Festo também. Uma hora esse inimigo vai ter que vir para cima de mim. Ele não tem a opção. O inimigo não pode só ficar parado na cidade dele. Senão eu só vou destruir tudo. Deixa eu ver... As missões que faltam aqui. Desbloquear Magedo. Maximizar a Horda. É, eu tenho que melhorar o prédio principal da Horda, né? Eu tenho 5 de Excedente Populacional. Deixa eu ver. Não, peraí. Eu tenho... Ah tá. Esse é o que a Horda tem no momento. Para dar upgrade, eu preciso de pedra e ouro para fazer o séquito do herói aqui. Caramba, será que eu consigo pedra em algum acordo? Vamos lá. Ah, esses aqui são aliados também. Não há interesse em pedra? Rapaz, me dá uma pedra aí. Ele quer comida? Caramba, que sorte. Vamos lá. 3 mil de comida por... 750 de pedra? 800? 799? 790? 790 de pedra. Obrigado. Beleza. Agora eu preciso conseguir também ouro. Vamos lá. Me dá... Me dá... Deixa eu ver... 120 de ouro por... Bronze. Ele quer bronze. 200 de bronze? Eu tenho pouco bronze, mas eu vou recuperar bronze aqui. Vamos lá. 3 mil. Perfeito. Vamos lá. GG, maluco. Daqui a pouco eu vou ter o necessário para dar upgrade. Deixa eu ver aqui. Falta só pedra agora. Falta só pedra. Eu vou recuperar o bronze que eu gastei aqui. Infesto. Vamos lá. Profecia do fim. Olha isso. Afetaram aqui o meu... Afetaram aqui o meu personagem aqui. E eu não consigo andar, cara. Ah, maldita. Essa mulher usou a profecia do fim do meu exército. Eu simplesmente não consigo andar. Que desgraçada. Beleza. Ah, mano. Eu odeio agentes, cara. Agora eu vou ter que ficar um turno parado. Isso me deixa... Isso me deixa chateado, cara. Na moral. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Cara, que negócio chato, cara. Vou ter que ficar literalmente parado agora. Essa construção aqui é boa, hein? Isso aqui é muito bom. Entendente Cananita. Isso aqui também é bom. Aumenta o dano corpo a corpo de todo mundo. Pra cada seguidor que o exército tem. Mas isso gasta ouro. Cara, essa... Essa personagem me sabotou num nível. Era pra ter falhado, hein? Os meus agentes falharam me proteger. Os meus agentes falharam me proteger. Aí é foda. Tá bom. Vamos passar o turno de novo. Permuta única. Um pouquinho de bronze por um pouquinho de madeira. Olha, tá bom. Olha só. Hades. As instruções de Cisse são extremamente simples. Siga a Hélio na descida ao horizonte oeste. Ela garantiu que ele levaria... Ela garantiu que ele levaria aonde você desejasse. Após um só dia navegando, o ar se enche de uma luz estranha e a cor do mar muda da água para o vinho. Seus pés tocam as margens do reino de Hades. Você olha ao lado e vê Trízeros. Você olha de novo e ele é outro. Ele segura o cajado curvo e dos pés dele flutuam flapos de luz na forma de asas. Senhor! Ele ri. Eu sou apenas um mensageiro. O senhor é meu pai. Mas não diga isso àquele que está chegando. O ar fica mais espesso. Um peso terrível pende em seu peito. O solo perde a solidez. Como se estivesse em uma palma gigante sob o olhar terrível de algo que você não consegue enxergar direito. Ele aguarda. Fale. Maluco. Hum... Ah... O herói fica no reino de Hades. Eu vou sacrificar o meu herói. Meu herói fica no reino de Hades. Eu não vou sacrificar todo mundo. Não é justo. Meu herói fica no reino de Hades. Perdido. Mas não sem o último ato de heroísmo. O tempo já veio para fazer a batalha contra os mais mortos de fãs. Oh, louco. Destino final? Assim que surge o pensamento, está decidido. Sempre que venho aqui, trago alguém para ficar. Diz seu antigo companheiro. Se é que as minhas palavras têm algum valor. Foi uma bela jornada. E o seu nome não será esquecido. O peso desaba... Eu ganhei um bônus aqui. Ah, não. O artesão vazou. O peso desaba de seu peito de repente. Embora ainda não possa vê-lo. Você diz... Suas exigências em alto e bom som. Seu povo ao redor balança a cabeça. Alonga os membros. Eles estão prontos. Você aguarda. Eu consinto... O ar clareia. Você está em um campo de batalha. Será o seu último. Lute com valor. Caramba, nos portões de Hades. Vença a batalha com o exército de Menon. Eu me junto? Eu me junto a essa batalha com o exército do Menon. Caramba, doido. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Com muito esforço e a ajuda do Olimpo, você chegou aos portões onde a esperança não encontra abrigo. Do outro lado do campo de batalha, resta apenas um inimigo vivo. O mais importante de todos. O inimigo espera em meio ao ardor inclemente de chamas sobrenaturais. Tomar um troféu nas mãos de Hades não é uma ideia sensata, mas assim você o fará. Meu irmão. Vamos lá. Meu... Meu Deus do céu. Não dá pra ganhar isso. Ou dá pra ganhar? Será que dá pra ganhar isso? Dá pra ganhar isso, mano? Olha isso. Vai ser meu exército aqui versus o bicho ali. Vamos lá. Olha isso, cara. Meu irmão... Sim? Cuidado. Os mortos não levarão bem-vindos para essa intrusion. Serviços indencionados para os três inimigos, os Shades vão, sem dúvida, ceder o seu nome. Olha isso, cara! Caramba, cara, você está louco! Olha o meu exército! Já começou, não já? Vamos avançar até aqui. Inserir o local aqui. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Vamos vir aqui. Coloca todo mundo aqui na frente. Coloca esse cara aqui. Cara, é o Cerbero de verdade ali no meio, cara. É o bicho ignorantão. Arqueiros aqui. Na verdade, vou colocar os arqueiros atrás, cara. Ninguém merece. Gigante na frente. Coloca a glória nos espera! Coloca a glória nos espera! Coloca os caras aqui do submundo aqui na frente. Cadê o meu maluco que joga feitiço, hein? É isso aqui que eu queria ver, galera. Isso aqui faz a gente curar vida. Mistura regenerativa. Isso aqui faz a gente jogar veneno. Afeta aliados também. Então tem que tomar cuidado. Vamos vir para cá com o exército. Caramba, tem mortos-vivos vindo por aqui também. Vem para cá você, gigante. Vem para cá. Tem que atacar aqui, cara. A gente está ferrado aqui. Ataca aqui no meio. O grifo vai morrer. Veneno. 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 Deixa eu vir para cá para lutar com os malucos aqui. O Cerbero está vindo, cara. Vamos vir para cá com o Menon. Os caras estão muito loucos ali. Vamos regenerar a vida do nosso bicho aqui. Esses caras... Esses caras... Olha aqui, cara. Eu não tinha visto esses caras aqui, não. Vamos vir para cá com esses malucos aqui. Vamos vir para cá com esses malucos aqui. Olha essa skill do Cerbero. Vamos lá, meus lanceiros pesadão. Vamos tacar bomba de veneno aqui. Olha isso, cara. Vem para cá. Vem para cá. Sombra gigante. Tem gigantes aqui, cara. Eu só estou com medo de atacar o Anubis aqui. Se não, eu vou morrer aqui. Eu estou com medo de matar meu grifo também. São tantos medos. Mira no Cerbero. Fica aqui atirando. Então, vamos vir para cá. Vamos vir para cá. Eu vou mirar no Cerbero aqui, cara. Tecnicamente, a gente está ganhando aqui essa troca aqui. Eu acho que eu descobri o maior problema dessa luta aqui. O maior problema dessa luta aqui é que os inimigos ficam... Os inimigos ficam recebendo reforços. Nossa senhora, o Cerbero é muito forte, cara. Já acabou a munição dos caras aqui. Eu vou ter que atacar. Pegamos aqui os caras aqui. Vou ter que botar as Arpias para atacar aqui. Vamos levar todo mundo junto com a gente aqui. Com a habilidade dos caras de se matar. Eu acho que dá para matar o Cerbero. O objetivo é mate o Cerbero, né? Então, eu acho que é possível. Meu irmão. É muita pedrada, é muito tiro. Ele morre, cara. Não é impossível, não. Vamos lá. Vai lá, Menon. Finaliza o bicho. Morreu. Não. Conseguimos. Todo o exército do submundo foi derrotado, hein? Ficou sobrando um aqui ainda. Está faltando um aqui. Vamos acabar com ele aqui. Caramba, conseguimos. Não sei como, cara. Vou dizer que foi uma luta bem difícil, hein? Mas a gente segurou. O nosso grifo quase morreu aqui, o Gabriel. O grifo mais feio da Grécia. Mata logo esses bichos aqui. Aê, vitória. Caraca. Alá. Hehehehe. Derrotamos o canino. O canino do inferno. Ahn. Matá-los? Cara, repose... Almas? Para que serve almas? É um recurso? Eu continuo a aprender. O dever... Alá. Nosso herói morreu. Oh, louco. Vamos colocar mais um herói aqui. Nos portões de Hades. Caramba. Ganhamos um segundo exército. Caramba. Olha só, cara. Derrotar... Ahn. O cérebro está junto comigo. Espera aí. Espera aí, maluco. O cão entre nós. Espera aí. Espera. Ele é um bicho que aparece em batalha? Ahn. Ele é um agente. Cacete, cara. Cacete, velho. Que bicho forte. Ahn. Cadê o... Aqui tem uma parada, ó. Ahn. Ahn. Com todo gosto de batalha, o monstro que você comanda... Aê. 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 Caio. Caio. Cara, não tem ideia o que eu vou fazer com esse exército aqui. Ahn... Deixa eu pensar, porque eu estou muito em dúvida. Ahn. Junta você com você. Ahn. Deixa eu ver. Junta você com você. Ahn. Ahn. Você eu vou mandar embora. Vaza. Eu acho que tá na hora de recrutar uns caras do mundo inferior aqui né. vamos lá vaza deixa eu ver caçador etíope eu vou deixar o caçador etíope aqui deixa esses gigantes aqui ou eu mando embora na moral eu vou mandar essas sereias embora tudo ruim eu acho que eu vou deixar o gigantes o caçador fica e esse lanceiro vaza vaza muito ruim vamos lá e vamos recrutar aqui eu só tenho e eu só tenho alma para recrutar um um só vamos recrutar então é um lanceiro aqui dá para recrutar dois ó dá para recrutar dois lanceiros mortos-vivos dos elíseos aí sim cara o cão entre nós não sei se ele bufa o resultado o que que ele faz e eu não sei o que que ele faz eu acho que ele ele prejudica cidades também causa uma pequena quantidade de dano à guarnição inimiga ele faz ele causa dano na guarnição dos outros para coletar alma também é uma mecânica interessante vamos pegar a reposição de baixas o nosso menor eu acho que eu deveria tomar esta cidade aqui será que o cérebro ajuda a gente vai perder o grifo droga vamos fazer o cerco vamos jogar o cérebro na cidade depois caramba cara o monstro tá aqui com a gente monstro mítico eu só não sei se ele participa da batalha né acho que ele não participa de batalha vamos saquear aqui vamos lá ok vamos ver se eu consigo causar a não dá para causar um dano aqui a guarnição dá para entrar no exército do cara e lá o cão entre nós a tamo no exército e deixa eu ver isso aqui a guarnição de festo é muito fraquinha vamos ver eu vou perder o grifo cara só acabar com ela desse jeito aqui vamos lutar então vamos usar o cérebro aham vamos lá e aos caras vindo os caras estão vindo para fora cara olha o cérebro galera olha isso mano e aí olha isso cara o jogo deu uma travadinha agora não sei se vocês perceberam eu tenho chamas do nossa tem umas habilidades aqui cara invoca uma unidade de sombra uivo do mundo inferior vamos chargear esses lanceiros aqui um cérebro vai lá cachorro nossa senhora vamos usar isso aqui não vai funcionar não cacete olha o fogo os caras estão vindo para cima da gente aqui os caras estão muito loucos vindo para cima da gente aqui olha isso eu tenho que dizer para vocês esse jogo aqui ele é muito mal feito então total war total war troia ele tende a travar só para vocês saberem eu vou falar o cérebro aqui esses caras que vão fugir não vão lutar com a gente não o maluco dos veneninhos eu vou curar o menon vamos curar aqui vamos vir para cá vamos tacar as coisas aqui luta aqui o cérebro está humilhando todo mundo aqui vamos dar o uivo cacete caramba mano vitória caraca essa habilidade do uivo ela não só mata tipo quer dizer ela faz com que o inimigo com vida cheia ele fique transtornado e fuja da batalha meio que é como se eu tivesse matado esse cara eu não preciso lutar com a infantaria e amiga toda ae ae eu tenho mais opções pós batalha agora porque eu tenho um monstro olha isso espíritos para pira eu posso pegar mandar as almas para o mundo inferior e ganhar almas vamos lá agora sim cara que legal mano eu posso fazer isso para ganhar um exército novo muito foda vamos lá vamos vir para cá com esse exército pequeno aqui enquanto esse exército grande vem para Knossos que é onde a gente vai devastar cara assim na moral acariciar o cão do inferno olha isso tem uma opção aqui acariciar o cão do inferno eu morro eu estou com medo se você ousar eu estou com medo de acariciar ele eu acho que eu morro eu acho que ele devora a mão do meu personagem eu não vou mais ficar recrutando unidade tão poderosa assim eu vou guardar recurso para recrutar as unidades de Canaã esses soldados aqui Upshu espadachins filisteu esses caras aqui são os que eu quero espadachim filisteu é o que eu quero para ser mais exato moral bom resistente a flanco leve talvez os Upshu sejam melhores porque eles tem eles são peso médio talvez mas definitivamente eu vou querer esses espadachins filisteus aí eu não vou mais usar esses carinha da canela fininha aqui eu vou substituir eles eu não sei se esse exército aqui dá conta de vencer os inimigos do outro lado ali talvez eu deva recrutar gente de Napata vamos lá sem medo depois a gente vai ter o recurso para recrutar os outros aqui vamos vir aqui eu vou ficar eu vou ficar low em comida não tem problema dois escaramuçadores pronto pronto meu exército voltou a ser grande pelo menos esse exército aqui voltou a ser grande né ó duas mulher aqui vamos vir aqui e essa horda aqui é outra ah interessante esse meu exército é outro é outra horda é outro upgrade é outra parada eu preciso coletar mais almas e matar mais com o Cerbero para poder para poder dar upgrade nas coisas vamos lá passo o turno melhoria de horda ah melhoria da horda do Menon ah séquito do herói vamos lá permutas inspiradas vamos melhorar esse acordo vamos lá valeu sarpedão depois eu faço mais acordo com você mas por enquanto é só isso seria legal fazer um templo de Hades também né esse upgrade aqui seria bom fazer isso aqui posto de oferendas vamos fazer isso aqui esse posto de oferendas ajuda ajuda a gente a ter mais recurso para o cachorro né dois exércitos full stack eu vou correr ah mano perdemos os dois exércitos olha isso já era tudo que eu recrutei eu perdi aqui caraca o cara veio com dois stacks atrás de mim tá bom beleza beleza é assim que vai ser né novo território ah novo território desbloqueado Memphis novo território desbloqueado Memphis agora eu posso recrutar mais gente vamos pegar pedra aqui vamos vir para irmãos irmãos cananitas como assim Memphis ah olha aqui em Memphis tem carruagem leve tem corredores de carruagem infantaria Manfit né mas eu não quero isso não por enquanto não eu já terminei a construção das paradas aqui acho que eu vou destruir esse cara aqui pelo que ele fez com o meu exército principal eu vou me vingar vamos lá vamos acabar com ele oh louco oh louco cara olha quanto arqueiro o exército inimigo tem não é absurdo um negócio desse vamos lá vamos vamos consumir metade da vida do herói inimigo eu tenho que lutar isso aqui eu não tenho como não lutar essa batalha o cara está entupido de arqueiro do outro lado é a coisa mais nojenta que existe é arqueiro em total oh Troy deixa eu ver o terreno vamos lá e vamos lá cara o exército inimigo vai vir com tudo pra cima da gente eu acho que o certo é a gente ficar aqui o grifo não sei se vai dar conta será que eu consigo botar o exército inimigo pra fugir com o Cerberus será que eu consigo usar a habilidade dele de uivo lá no meio de todo mundo e botar geral pra correr que nem eu fiz daquela vez talvez não funcione né eficaz contra a unidade com a armadura prejudica a formação causa um dano grande tem um range isso aqui não tem tem um range bem grande isso aqui vamos caminhando pra cá vamos usar o grifo aqui como uma espécie de proteção pro exército caso alguém tente flanquear um grifo chamado Gabriel Enquanto isso vamos para cima com Cerberus Cerbero olha isso maluco olha esse bicho eu acho que ele dá conta de derrotar os dois exércitos de lá se ele der o gritão em área ele mata os dois vamos vir pra cá tipo o melhor seria vir pra esse canto aqui eu vou usar o Cerbero não tenho medo não deixa eu ver as passivas dele muito dano defesa contra flanco inabalável causa medo bom em batalha de cerco o bicho é a morte cara o bicho é a noite no que ele aparece e tu morre o meu medo são esses arqueiros aqui ó já começou vamos ver o dano que eles vão dar na gente vamos lá eu já tô causando amedrontar nos inimigos sem brigar com eles só de chegar perto eu só quero fazer um bom pedaço deles fugirem de mim vamos tacar vamos tacar o fogo ali nos caras pra atrapalhar a formação pronto nossa já matou matou todo mundo aqui o fogo uma hora eles vão me cercar eu vou simplesmente usar a habilidade eu vou finalizar todo mundo dá pra chamar a gente do mundo inferior aqui olha só dá pra chamar uns caras aqui pra lutar vamos lá vamos ao uivo muito foda cara pegou nos aliados também ah ainda bem que eles são inabaláveis os aliados os aliados mortos-vivos beleza botamos pra correr vamos ir atrás dos outros caras aqui cara ele não perde vida ele é muito forte esse bicho lo cachorrito não perde vida és muy fortito tá matando aqui eu perdi ah lá ele rolando no chão cara ele fazendo gracinha aquele cara ele perdeu vida pra magia que eu usei esses caras não vão conseguir fazer nada contra o nosso exército eles vão só apanhar essas unidades que estão vindo pra cima vão tudo morrer aqui estão tudo tomando flechada essa foi a melhor estratégia que eu pude fazer aqui deixa os fundeiros aqui atirando vamos pra cima vamos pra cima serverus tá perdendo um hp aqui maroto aqui dá pra ganhar não cara não corre não ah meu deus botei os caras pra correr sem querer vamos tacar veneno aqui vamos tacar veneno aqui pronto pegou aqui o veneno matou geral aqui o veneno vem pra cá pra trás todo mundo charge aqui menon bufa esse cara aqui luta contra esses caras aqui você o serveru tá muito louco aqui vem pra cá deixa eu tacar fogo aqui nos caras ao invés de ir pra cima deles vai morrer todo mundo pro fogo mano eles não andam olha isso meu irmão recua com esses caras aqui pra não morrer ninguém mata aqui o cara tá atirando no meu herói é isso o menon vai ter que lutar aqui pra não morrer vamos vir aqui com esses caras aqui vamos curar o grifo cadê você cérebro boa botando pra correr aqui estamos ganhando aqui desse exército aqui do maluco aqui vou charlar esse cara aqui com o menon esse cara tá exausto ele não vai conseguir fazer nada o cachorro também tá exausto agora que eu tô vendo aqui é nosso vou botar o grifo pra matar umas kills aqui pegar uns carinhas tô ganhando aqui o cara não tanca o cara não tanca o menon o lendário o menon o canela fina GG ganhamos será que eu consigo matar o herói inimigo eu acho que é impossível eu acho que é impossível vamos ver se eu conseguir matar o herói inimigo é dois dois heróis mortos uma cajadada só uma talagada só acho que não dá não ou dá vamos ver cérebro menon o grifo e acho que dá dá pra matar o cara mata maluco aí pronto acabou aí GG olha o que dá pra fazer o frio julgamento dá pra pegar as almas mas eu prefiro reposição caramba caramba cara que humilhação que humilhação na moral vocês tretaram com nossos dois exércitos destruíram o nosso exército mais fraquinho toma agora reposição de baixas mais reposição de baixas quando acampa eu acho que quando acampa é melhor vamos terminar de destruir esses caras aqui eu não vou ter pena não vamos lá adeus maluco sabe o que deu vantagem pra gente o nosso agente que reduz a vida quando a gente ataca quando o inimigo defende foi ele que fez a gente ter vantagem foi ele quem eu utilizei e que fez o inimigo ter o inimigo ter perdido essa batalha feio pra gente porque um dos generais começou com a vida baixa né vamos pra cá a gente tem que destruir kenossos né acampa acampa deixa eu ver as unidades aqui não tem como fazer nada porque a gente não tem excedente populacional mas definitivamente estamos bem será que tem como recrutar alguma unidade que vale a pena eu tenho 139 talvez sombras torpes ou lanceiro mestre dos elites talvez eu recrute dois lanceiros desse daqui no lugar desses lanceiros aqui quando eu tiver grana bom galera eu vou encerrar por aqui um cão esteve entre nós caramba mano o cachorro o cachorro apareceu comeu todo mundo na porrada e foi embora quer dizer ele tá aqui com a gente né o cérebro o gabriel também gabriel o feio nome do grifo ele tá se recuperando mas no que se recuperar vai ter grifo e cachorro em cima dos caras vai ter pombo e caramelo obrigado por terem assistido e fui oi 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 o o